Ô, Lucicredi, Lucicredi, aquela mulher já morreu. Morreu não? Miserável, miserável, viu? Ela é forte. Aplica, aplica a bitueve nela, dê na cara, Lucicredi, puxe pelo cabelo mesmo. Mas não faça isso diante da família dela não, viu? Quando a família sair, tu mete o pau. Tem mesmo. Deixa da meia-noite que tu faz isso, Lucicredi. Acabe mesmo, bote pra detonar. E ninguém vai ter, tá aqui, feito empregada de ninguém, Lucicredi. Pessoal obrando, urinando no mensal da cama. Mete lá a mão, mete a mão mesmo. Bita a mão, bota a bitueve. Aplique mesmo, viu? E se puder, aplique logo dentro dos olhos, porque acaba de matar. Não tenha medo não, minha filha. Dei mesmo, bata mesmo. Bata. Tic, tic.